E olha minha gente, uma base de acolhimento e proteção vai ser instalada aí nesse espaço conhecido como Campo do Bom Parto. Uma estrutura com ações de assistência social que deve funcionar enquanto estiver em vigor o decreto de emergência em Maceió. Alguns moradores ficaram um pouco mais aliviados. A reportagem é de Mônica Hermírio. No Bom Parto, onde muitas pessoas ainda temem o colapso e preferiam não ter que deixar suas casas, ainda paira a insegurança e a incerteza. E para reduzir esses danos, o gabinete de crise da Prefeitura de Maceió iniciou ações no bairro para auxiliar a população. E a partir desta semana, os moradores da região próxima à mina 18 terão à disposição uma base de acolhimento e proteção nesse espaço, que é conhecido como Campo do Bom Parto. A estrutura vai funcionar enquanto estiver em vigor o decreto de emergência publicado pelo prefeito JHC e que foi validado pelo governo federal. O atendimento será das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, de segunda a sexta. E nesse espaço, a população vai poder contar com ações de assistência social, saúde, assistência psicológica, biblioteca móvel, saúde animal, atendimento à mulher e orientações sobre a defesa civil. A estrutura já está sendo montada e ver essa movimentação já deixa a dona Giovânia mais tranquila. Nós, moradores aqui do Bom Parto, principalmente aqui da Rua do Campo, é muito viável. Porque não vale a pena a gente sair daqui para Benedito Bentes, para lá e para lá e ficar nessa jogada. Não, aqui no campo nós somos moradores daqui há muito tempo e eles estão fazendo o certo. Porque a gente quer uma conversa séria, uma coisa certa. Porque tem muita gente acamada, tem muita criança também que mora aqui, não vai se adaptar dentro de um colégio, junto com outras pessoas. E aí? A Gabriela mora no bairro desde que nasceu e ela e os vizinhos têm se sentido abandonados, precisando de respostas. Mas o que eles querem é que a gente faça a evacuação, vá para um colégio e a gente, somos o que aqui? Não, eles têm que vir, conversar com os moradores, dar uma resposta para que a gente tenha uma solução. Então eles têm que dar uma solução a gente para que a gente fique mais seguro. Ainda segundo o gabinete de crise, Massaió também manterá duas ambulâncias para situações emergenciais relacionadas ao afundamento. Então essa moradora agora falou tudo, né? Eles têm que vir aqui, explicar, dar uma resposta e uma solução definitiva. Porque embora esse campo aí esteja sendo usado de forma paliativa para ajudar as pessoas, não é para sempre, né? Não é para sempre que eles vão estar aí com esses caminhões. Mas uma hora toda essa estrutura aí vai embora, quando esse decreto de emergência terminar. Então, e depois? Como é que fica a vida dessa população? Que vai continuar com as mesmas carências e as mesmas necessidades. Ganharam tempo, estão assistindo como podem, de maneira emergencial, como diz o nome. Mas é uma medida paliativa, vale lembrar, né? Não é solução definitiva para nada. Não é solução definitiva para nada.